Música Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal do vídeo de hoje Vou dizer aqui mais um Rocket League No vídeo de hoje vamos aos competitivos 1 contra 1 Vamos ver como é que isto corre O último jogo Tinha corrido melhor Bora lá então Encontrar uma partidazinha 1 contra 1 Faltam uns 4 partidas 10 Faltam uns umas quantas Bora lá então Já sabem que vai vir aqui um corte Por isso 1,2,3 e Bem pessoal já cá estamos Bora lá arrancar com isto E não digo nada Eu nem vou dizer nada que é para não dizer Poxo Vamos lá. 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 Onyx. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onyx. Caraças para esta merda. É divertido o caraças. Vamos lá. 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 Ooooooo Ooooooooo Estou a ver que está a ser aqueles jogos um bocadinho lixados, não? Só assim um bocadinho naquela... Acho que sim, acho que está a ser, acho que está a ser. Come on! Ei mano, manda sempre para o meu lado, isto é impressionante. Vamos lá, vamos lá. 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 Que merda, mano. Só fazes é merda, mano. Fuuu, nigga. O que tu vais fazer mais esta merda aí, mano? Oh, Jesus, Matinas. Tira a bola, mano. Tira a bola daí, meu. What the fuck, meu? Tira a bola, mano. Tira a bola. Tira a bola. Olha lá, isto vai ser para o meu lado porque, mano? Isto deve ter um ímã aqui. Onde as cestão? Vai ser para o meu lado ou o quê? Onde as cestão? Onde as cestão? Estás a brincar ou o quê? Só assim para ti, mano. Só assim para ti, mano. Toma lá. Vai buscar, mano. Olha-me para isto, mano. Só toquinhos. Olha-me para isto, puto. Foda-se. Que... É para fora. Que classe, mano. Que classe, mano. Foda-se. Só chaplinhos, mano. Só para ti, mano. Estás armado em carapau de corrida, mano. Eu já te dou carapau de corrida, mano. Estás mesmo para fazer passar dos carretos, puto. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Então estamos indo sempre para a margem de dois com este caso, meu. Mas o que é isto, meu? Este cabo não é campanha não ser combo boost, meu. Foda-se. Ganha-me sempre a primeira bola, mano. Sempre, mano. A bola... Quando eu vou disputar a bola ao meio, vem sempre para o meu campo, mano. Foda-se. Pô. Caralho. Pô. Estamos indo sempre para o meu campo, ou quê? É isso. Deixa eu ver. Toma lá. Foi o Onix. Estás armado em parávoo aqui. Oh, é simples, mano. Agora vai me marcar. O posto é sempre assim. Oh, Onix. Busca o boost, cabrão. Ah, fica lá com a bola. Vai comê-la. Vai. 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 Ai, a tua sorte, Zé. A tua sorte, mano. A tua sorte, mano. O que é isto? O que é que eu disse? O que é que eu disse? O que é que eu disse? Ele fica assim para a frente por um, mano. Eh, pá. Isto já me está a meter raiva, mano. Este jogo, mano. Isso vai ser... Ih, graças, mano. Foda-se. Eu vou destruir este cabrão, mano. Vou mandar-lhe uma passa, mano. Como é que eu vou fazer? Foda-se. Cabrão de merda, pá. Uma puta, pá. Oh, e pronto. Vai para o meu lado outra vez, mano. Mas porquê que esta animada vai ser para o meu lado, mano? Foda-se. Mas porquê, mano? Porquê que esta animada vai ser para o meu lado, pá? Foda-se com eu. Foda-se, pá. Que raiva que esta merda me está a dar, mano. Cabrão de merda, pá. Foda-se. Foda-se. Tentando-se. Tentando-se. Ah tá fava caralho, tá fava. Olha o que é que é para isto já? O que é que é que é para esta merda? O que é que é que é para esta merda? Já estou todo deseado com isto meu. Fonix meu, o que é que é que é para isto? Fonix, que que é que é para esta merda? O que é que ainda não acabou esta merda? Vá ver que não meu. Bem pessoal, vou acabar por aqui, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.